O prazo para atualização de dados no Cadastro Único foi prorrogado. As famílias vão ter mais 30 dias para regularizar a situação e não perder os benefícios do governo federal. O repórter Glauco de Queiroz tem ao vivo os detalhes pra gente. Oi Glauco, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Agora os inscritos têm até o dia 14 de novembro para atualizar os dados. Esse procedimento deve ser feito pelas famílias com o cadastro revisado pela última vez em 2016 ou 2017. De acordo com o Ministério da Cidadania, esse processo vem em andamento desde fevereiro deste ano e envolve cerca de 8 milhões de famílias. E quem for convocado para averiguação e revisão desses dados deve comparecer a um centro de referência em assistência social, os CRAS, ou ainda a um ponto posto de atendimento do Cadastro Único no município. A atualização, Renata, é fundamental para garantir que as informações do Cadastro Único estejam de acordo com a realidade das famílias atendidas. Por meio dele, desse cadastro, que são viabilizados diversos programas sociais do governo, como o Auxílio Brasil, benefícios de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica, entre outros. Para saber se os dados estão atualizados, o beneficiário pode acessar o aplicativo Cad Único, que está disponível para download no portal gov.br. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.